E aí galera, bom dia, tudo bem? Bom, eu tava indo pra academia pra depois ir trabalhar, hoje eu trabalho à tarde e o senhor me incomodou, me fez voltar pra casa pra gravar esse vídeo eu não sei quem são as pessoas que talvez vão assistir, estão precisando dessa palavra mas se você está como eu, vivendo uma fase de aprendizado com Deus onde você talvez não consiga compreender certas coisas que estão acontecendo então talvez esse vídeo seja pra você também sabe, às vezes Deus nos permite viver certas coisas pra que nós aprendamos alguma coisa com Ele as situações elas vêm na nossa vida pra nos ensinar muita coisa não é à toa que você conhece pessoas, não é à toa que você arruma emprego em certos lugares não é à toa que você estuda em determinado lugar não é à toa que você frequenta ou é membro de determinada igreja não, não é à toa tudo que acontece na sua vida é permissão faz parte de um plano muito maior que o Senhor descreveu pra você tudo é permissão dEle e... eu tô desde ontem com uma canção no meu coração às vezes as pessoas não entendem eu tô ministrando louvor na minha igreja ou com a banda, em outras igrejas por aí às vezes eu choro muito as pessoas às vezes não entendem eu queria contar pra vocês por que às vezes eu choro tanto é porque às vezes eu tô ministrando alguma coisa, tô falando alguma coisa pra igreja tô vendo que as pessoas estão recebendo ali que eu tô sendo realmente, graças a Deus aí tô de goa pro Senhor mas tô sendo um canal de Deus pra falar na vida de alguém com os meus textos, alguma coisa no Facebook com os meus vídeos, com as minhas ministrações nas igrejas e tal e às vezes eu tô chorando e eu tô falando, na verdade, de coisas que eu tô vivendo também o Senhor tá ministrando no meu coração aquilo e eu tô só repassando aquilo pra edificar a vida de alguém que talvez tá me precisando da mesma coisa tá passando pelo mesmo problema que eu eu tô passando por uma fase de aprendizado com Deus e talvez você que tá assistindo meu vídeo agora também esteja eu tô desde ontem com essa canção na minha cabeça uma canção bem antiga da Shirley Carvalhais eu queria cantar pra você pra edificar a sua vida porque ontem eu no meu banho eu chorei muito cantando essa música e eu sei que é porque o Senhor tá trabalhando no meu coração ei, nenhuma cicatriz nenhuma ferida é eterna na sua vida entenda isso o Senhor, ele tem todo o poder de transformar a sua história hoje alguém falou seu nome para mim que você está que você está sofrendo tanto assim coração tá em pedaços foi vencido pelos laços dessa vida foi arremessado contra o cais açoitado pelos vendavais chora ao peito, grita a alma procurando a paz mas eu sei mas eu sei Jesus te olha e te vê e te diz filho vou te socorrer do pó das cinzas eu vou te levantar sou o teu Deus é só meu nome clamar sei que os sonhos se perderam no caminho está sozinho está sozinho e entregue em solidão mas sou o Deus que tudo pode tudo, tudo, tudo nesse momento vou abençoar você nesse momento o Senhor ele vai te abençoar eu queria que você tivesse um tempinho escolhe um cantinho vai orar vai dizer para o Senhor qual é o seu problema nesse momento nessa manhã o que está afligindo o teu coração vai buscar uma palavra do Senhor se entrega para Ele conversa com Ele Ele é teu melhor amigo Ele te entende quantas vezes o Senhor já falou para mim que me entendia no mais profundo da minha alma na tristeza mais angustiante que eu possa ter sentido em algum momento o Senhor disse que me entendia que estava comigo Ele está comigo Ele está com você Ele está com todos nós a partir do momento que nós chegamos diante dEle com o coração quebrantado e sincero Ele está conosco a palavra diz o salmista escreveu que a palavra nem subiu a boca ainda e o Senhor já conhece a gente nem falou mas Ele já sabe a intenção do nosso coração sabe eu não sei qual é a angústia que te aflige qual é a dúvida qual é o medo que você está passando mas uma coisa é certa nós não podemos nos achar super homens de querer resolver as coisas sozinho não o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar e as pessoas têm que estar na nossa vida e você precisa entender que a vontade do Senhor é soberana e que tudo que você passa é permissão dEle isso me lembra uma outra canção também Senhor Tu me sondas e me conheces sabes como assento e levanto esquadrinhas meu andar e o meu deitar conheces todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou a boca não e Tu já conheces Senhor Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe Tua mão sonda-me ó Deus conhece o meu coração prova-me os pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno o Senhor Ele nos guia pelo caminho de perfeição Ele traçou um plano perfeito para a minha vida para a sua vida Ele sabe o que é melhor para nós mas nós temos o livre-arbítrio e no meio do caminho nós podemos tomar decisões que podem alterar o plano do Senhor na nossa vida tenha sempre certeza das suas decisões confie em Deus ore a Ele primeiro antes de fazer qualquer coisa e você será abençoado vamos combinar uma coisa eu oro por vocês que estão assistindo que deram like no vídeo e vocês oram por mim beleza? gente Deus abençoe uma semana abençoada para vocês o pessoal fala que o Brasil só funciona após o carnaval então o Brasil está começando hoje a funcionar vamos repreender esse negócio sobre a nossa vida o Brasil tem que funcionar e vai funcionar com a nossa oração e que você tenha uma semana abençoada próspera e eu prometo que eu vou atender aos pedidos dos meus amigos pelo menos semanalmente gravar um videozinho ministrando alguma coisa viu? ó mais uma vez Deus abençoe gente beijo do Will semana abençoada para vocês ele pode tchau 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 tchau